Fala galerinha, questão 142, Enem 2014, prova rosa, vamos que vamos, mais uma. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter três pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Gente, 12 toneladas, mas ele não vai distribuir 12 toneladas de forma igual. Ele vai separar o ponto de sustentação principal ou central, receberá 60% da carga, enquanto o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois. Então, se no meio tem 60, sobraram 40% para eu dividir igualmente, ou seja, 20 e 20. Pô, Vigo, mas eu não vou pensar nessa porcentagem não, eu prefiro fazer o cálculo mais calmamente. Então, vamos lá. Quero que você descubra quais são as cargas que estão aplicadas nos pontos. As cargas serão 2.4, 7.2 e 2.4 novamente. Beleza, como é que eu descubro isso? Olha aqui, gente. Eu vou fazer 60% de 12 toneladas. Vou descobrir 7,2 que esse está no ponto central. Bom, se eu tinha um total de 12 toneladas, eu vou fazer a subtração e vou perceber que sobraram 4,8 para dividir para dois pontos. 4,8 dividido por dois, 2,4 toneladas, matou, descobriu 2,4, 7,2 e o 2,4 novamente. Outra maneira de pensar, vamos voltar aqui, é você pensar o seguinte. Se eu tenho 60% e faço aquela divisão de 20% e 20%, eu consigo perceber que um dos valores é o triplo do outro. Por que é o triplo, gente? Porque 60% é o triplo de 20. Olha para cá, gente. 1,8 vezes 3 vai dar 8,4? Não. 3 vezes 3 vai dar 6? Não. 3,6 vezes 3 vai dar 4,8? Também não. 11,4 vezes 3 vai dar 6,8? Também não. A única questão possível baseada nisso é a letra C. Então o único cálculo que eu precisava ter nesse caso era pensar que uma das forças seria, um dos pesos, seria o triplo do outro. Por quê? Porque um é 20%, o outro é 60%. E eu coloquei isso bonitinho aqui para você pensar que era 20% e o 60%. Maravilha? Bom, isso é a questão 142. Molinha, molinha, bônus para você. Um abraço, gente. Tchau, tchau.